Olá, acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Termina hoje o prazo para os estudantes que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni aderirem à lista de espera. O resultado sai no dia 14. Os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso ou os que foram selecionados na primeira opção, mas que não tiveram as turmas formadas, também podem entrar na lista. Para esta edição do ProUni são mais de 125 mil bolsas de estudo em quase 23 mil cursos de 901 instituições de ensino superior. Todos os detalhes estão na internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. O limite de renda mensal para concorrer a uma vaga do FIES passou de 2 salários mínimos e meio para 3 salários mínimos por pessoa da família. Com isso, mais estudantes que precisam do financiamento para a educação superior vão ser atendidos pelo programa. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil vagas. Lembrando que o prazo para concluir a inscrição dos estudantes pré-selecionados foi prorrogado e agora vai de 15 a 21 de junho. O número de pessoas com mestrado e doutorado no Brasil cresceu nos últimos anos, um fator importante para a inovação tecnológica e para o crescimento econômico de qualquer país. Em 2010, Ana Catarina começou o curso de mestrado em Geologia na Universidade de Brasília. Dois anos depois, foi aprovada para o doutorado. Para fazer a pesquisa, ela teve que viajar para fora de Brasília e precisou se dedicar todo dia ao trabalho. E isso só foi possível graças a uma bolsa da Capes. Essa bolsa permite que eu não procure trabalho, consiga me dedicar as 40 horas ao desenvolvimento da pesquisa. Em 2012, quando Ana Catarina ingressou no mestrado, eram apenas quatro vagas no curso de Geologia da UNB. Neste ano, saltou para 15. O aumento no número de mestres e doutores não está restrito à Brasília, mas ocorreu em todo o Brasil. Um levantamento revela que entre 1996 e 2014, houve um aumento de 379% no número de mestres no Brasil. No de doutores, o crescimento foi ainda maior, 486%. A maior parte dos cursos de pós-graduação está em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas esse quadro está mudando e a concentração nesses estados diminuindo, dando mais chances de estudantes procurarem mestrado ou doutorado mais perto de casa. Para o presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o aumento se deve ao engajamento de toda a sociedade. Ele destaca os ganhos do país com a formação de mestres e doutores. O Brasil é um país em desenvolvimento. Precisa diversificar suas atividades econômicas, precisa atingir níveis e oferecer níveis de bem-estar mais elevados para a sua população. Isso não poderá ser feito sem um aumento significativo da competitividade, da produtividade na economia e da eficiência na sociedade brasileira. E para isso é um insumo fundamental, são pessoas qualificadas, pessoas competentes e uma parte delas com vocação para pesquisa. É isso que alimenta a inovação. Ter um mestrado ou doutorado ajudam na hora de conseguir um emprego. Entre 2009 e 2014, o total de mestres e empregados foi de 66%, enquanto o de doutores foi de 75%. E assim que terminar o doutorado, Ana Catarina pretende retribuir à sociedade pela ajuda que recebeu para fazer seus estudos. Eu pretendo continuar com as pesquisas acadêmicas e me envolvendo em projetos na área de teologia e futuramente lecionar na área e passar conhecimento e ensinar a pesquisa a outros alunos. E a expectativa da inflação para este ano registrou uma ligeira queda de 7,27% para 7,26%, segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa do mercado financeiro para a economia. A redução do PIB também deve ficar abaixo do previsto. A projeção é de 3,3% de retração, em vez dos 3,35% previstos na semana passada. E nas duas primeiras semanas de julho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 1,4 bilhão de dólares. Resultado de exportações no valor de quase 5 bilhões, importações de 3,4 bilhões de dólares. Os valores se explicam em razão do aumento das vendas de produtos como ferro, açúcar, petróleo, soja, carne suína e celulose. No ano, o comércio exterior tem um saldo positivo de 25 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil. E também às 8 da noite, no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.